Em outra cidade do Vale do Rio Doce, uma dupla criminosa é procurada por cometer o crime de roubo. Isso foi em Sabinópolis. Querida Sabinópolis, né? Carro, armas, dinheiro e outros objetos foram levados da vítima. O Ivan tem uma informação sobre esse caso aí, Ivan. Sabinópolis, rapaz? Foram momentos de muita tensão ontem à noite lá em Sabinópolis, viu, Nico? Eu vou pedir o Bebiano para colocar a imagem na tela. O roubo aconteceu nesta casa amarela de dois andares que aparece para o nosso telespectador, Nico. E é um crime muito típico e que vira e mexe, a gente mostra aqui no Balanço Geral, que aconteceu da seguinte maneira. A vítima estava chegando em casa, ela abre o portão do imóvel e os suspeitos já estão aguardando para abordá-la. Neste caso de Sabinópolis, foram dois suspeitos. Quando esses homens chegaram, abordaram a vítima, ela reagiu e conseguiu, inclusive, tomar a arma de um deles. E tentou disparar três vezes contra essa pessoa. No entanto, percebeu que não havia munição nessa arma de fogo. Foi então que ele intensificou ali a luta corporal, só que o segundo suspeito conseguiu imobilizá-lo e arrastá-lo para dentro de casa. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, então, foi amarrada, amordaçada e ficou sob a mira dos criminosos de seis e meia da noite até às duas horas da manhã. Nesse momento, nesse intervalo, foram várias agressões e muita tortura. A nossa equipe de jornalismo, inclusive, teve contato com uma fonte que ficou frente a frente com a vítima e colheu alguns relatos. O que ela disse? Que durante a sessão de tortura, teve uma unha do dedo arrancada e também os criminosos utilizaram agulhas para furar as pontas dos dedos das mãos e dos pés dessa vítima. Olha o tamanho dessa crueldade, Nicomédias. Eles passaram, então, esse intervalo de seis e meia até duas horas da manhã e tem um detalhe. Utilizaram as bebidas alcoólicas que estavam na casa da vítima, abriram litros de uísque e ficaram bebendo. Em um determinado momento, já no meio da madrugada, os suspeitos resolveram, então, fugir. E eles levaram um veículo, um cofre com quatro armas de fogo. Lá dentro tinha revólver, duas espingardas e também um rifle, além de 150 munições e 40 cartuchos. Levaram também pulseiras de ouro, cordão de ouro e mil reais em espécie. Eles foram embora, a vítima ficou amarrada dentro de casa, conseguiu rastejar até a cozinha e se valeu de uma faca para soltar as cordas das mãos e, em seguida, dos pés, ir à rua e pedir socorro. A polícia militar começou um rastreamento para tentar encontrar essas pessoas, localizou o carro que foi roubado. Ele estava na zona rural da cidade de Materlândia, que fica a 29 quilômetros de Sabinópolis. E o carro foi encontrado, no entanto, os suspeitos ainda não foram localizados. Só que esse crime chocou muito a comunidade de Sabinópolis e, por isso, a polícia militar intensificou o rastreamento e está em busca de encontrar esses dois suspeitos. Logo, logo, eles devem ser encontrados aí, a polícia militar, obviamente, dando uma resposta à sociedade. Esse crime muito cruel, um roubo que aconteceu em Sabinópolis. Eu volto com você, Nico. E começando de trás para frente, a rota de fuga manda eles para Materlândia. Pode ser que alguém tenha, nessa região aí, visto alguma movimentação, ouvido alguma coisa, né? Se deixou o carro lá, fugiu como? A pé, de moto, tinha alguns comparsas, entraram em ônibus. Então, talvez alguém viu alguma coisa. Passar isso para o 181, o Disque Denúncia Unificado, e também o 190, que é o número da polícia. É para, pelo menos, trazer essas pessoas para responderem depois lá perante a lei, a justiça. Se vão ser condenados ou não, aí já é outra história. Agora, um lugar pacato, tivemos recentemente em Sabinópolis, um lugar pacato, tem amigos lá, né? Pedrão, Cacau, grande irmão. Um lugar tranquilo, pacato, eu gosto de destacar isso, a nossa região, nesse tipo de cidade, Ivan. Todo mundo conhece, todo mundo. Tanto que em alguns lugares, fala assim, é Nico de Iracema, é Nico de Zé, né? É Lamonier de Edinho. E assim vai, né? As pessoas conhecem as famílias. Agora, acontece um trem dessa gravidade aí? E ainda com tortura? É, tem que saber de onde vieram essas pessoas. E se tinha uma informação privilegiada, né? Porque cofre, arma, joias, dinheiro. Obrigado, Vivan, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Quem tiver a informação, coloca o curiol para cantar aí, ô Gabigol, por favor. 181 na tela. 190, quem tiver a informação. É, o nosso sinal chega forte na região lá, né? Quem tiver a informação, tem que passar para as forças de segurança. É, ó, eu ouvi isso, falaram isso. Ó, eu ouvi um movimento diferente. Ele falava igual o pato, andava igual o pinguim. Tinha um, estava com um capacete na mão. Tinha um adesivo do Batman. Tudo que você viu. Pode ir falando, o curiol está cantando aí, você vai falando. Sua identidade não precisa revelar.